Lá vem aqueles vagabundos, ó, aqueles maconheiros. Oxe! Sobre o assunto frações, e eu resolvi dividir esse assunto frações em duas videoaulas para não ficar o vídeo aí tão extenso, tudo bem? Pessoal, nessa primeira videoaula, nós veremos a notação de uma fração, assim como o seu significado, e principalmente algumas propriedades. Por exemplo, propriedades virou 20, ou seja, ficou 10 vezes maior. Então é como se nós tivéssemos multiplicado que o denominador pudesse. Então, reduzir frações ao mesmo denominador, que a gente pode somar e subtrair dessa forma essas frações. E aí E aí E aí Vamos lá E aí Nossa, foda-se. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Tchau. Tchau. Vou usar o cupom WBlack, né? De certeza. Vou usar o cupom. Aqui é o WBlack. WBlack, vamos ver. Olha ali, ó. Shape Maple por R$7,34. É esse aqui mesmo. Finalizar o pedido. Agora é só esperar. Três dias depois... E aí... E aí... E aí... E aí... Lá vem aqueles vagabundos, ó. Aqueles maconheiros. E aí... Ele que sube, cara. Ele que sube. Vai subir mesmo. Vai trabalhar, ô... Vai trabalhar, ô... Ô, ô, salocão. Vai trabalhar, ô. Vai acabar com a fogomachia de ficar subindo a calçada dos outros quebrando tudo. Tá loucão, ô. Loucão tá tudo subindo a minha calçada. Vai pra lá. Vai. Vagabundo. Ah, mano. Essa situação de novo, mano. Toda hora essa situação, mano. Ô, eu estudo. Eu trabalho pra caralho. Trabalhei pra caralho pra comprar meu skate, mano. Pra vir essa situação de novo. Chamar o cara de vagabundo. Lá com ele. Sendo que não sabe nem o que o cara faz, mano. Não sabe de nada, mano. Do que acontece na vida do cara. Acho que skate é isso. Skate é profissão, mano. Skate é... É tudo, mano. É humildade. É manobra. É superação. Skate é muito mais do que esse cara tá falando, mano. Skate não é nem um pouco do que ele tá falando, mano. Eu desco puto com isso, mano. Ô, meu Deus. Dá até desânimo pra dar de skate com esse preconceito fodido. Salve, Marotation. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comente, mano, o que você achou desse vídeo. Comenta que é bem assim, mano. Vocês sabem que é assim. O pessoal nem sabe o que é ser skatista de verdade e fica falando coisas que não faz... Cara, não faz nem noção do que é o skate e fica falando coisas que o skate não é, tá ligado? Então, deixa o like, arrebenta, manda pros amigos aí, manda pra todo mundo. E também lembrando, rapaziada. Cheio pra Maple da Foodlight, mano. Lasta pra vocês, que tá aqui na descrição. Então, entre no site, use nosso cupom WBLACK e garanta um descontarço. Lá na CB Skate Shop também, você pode pegar um skatão montado, mano. Que tá aqui embaixo nosso cupom também. Então, corre lá e adquira os produtos lá, que é daora. Altas promoção. Até o próximo vídeo, Marotejo! Tchau, tchau.